De volta com o nosso modo carreira jogador, o meu jogador aí do FIFA 23, perdemos, perdemos contra Camarões, tá? Já fiz meu desabafo no outro vídeo, mas seguiremos forte, vamos em busca do Hexa, tá? Contra a Coreia, segunda-feira vai dar nóis, confia que vai dar nóis. Bom, rapazes, temos quatro pontinhos de habilidade pra usar aqui no Luquinhas. E eu pensei em botar nesse aqui, primeiro vai custar dois pontinhos, cobrança de falta e força no chute. Nem tanto pela cobrança de falta, mas pela força no chute mesmo, que a gente vai ficar com 90 de força no chute. Então a gente vai ficar aí com o chute bem forte. E ainda tenho dois pontinhos de habilidade pra usar. Olhando aqui pra baixo do força do chute que eu equipei agora, notem, aqui só vai aumentar a cobrança de falta, não tenho tanto interesse assim. Aqui, perna ruim, tá ok. Aqui, cabeçada também, não é um jogador aí, a gente não é um tipo de jogador que cabeceia, é um jogador mais de ar, então não tem porquê equipar também. Aqui, pênalti, aqui mais cabeceio, pênalti, cobrança de falta. Então eu acho que aqui a gente meio que fechou de finalização e força do chute. Também daria pra equipar mais o voleio, mas a gente tá com 84 de voleio, eu acho que a gente não precisa equipar mais o voleio. Bom, pensei em melhorar mais a nossa curva, tá? A gente tem 72, então vou botar mais um pontinho. A gente ficou com 76 e agora mais um pontinho, a gente ficou com 80 de curva. Então é bom aí pra gente bater, mas é aquele jeito que a gente fazia no início da série, aquela batida de lado, né? A gente não tem feito tanto, então a gente agora tem uma curva 80, vai ajudar bastante. Olhando o calendário, campeonato português, segue pegando fogo, não temos ainda o sorteio da Champions League esperando, né? Depois da linda vitória no episódio passado. Outra coisa importante, deixa o like e se inscreva no canal. Já temos o primeiro jogo contra o Braga. O Braga tem quantos... Ah, é um jogão, esquece, calma, 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 jogão. A gente tem 66, o Braga tá com 60. Então a gente pode aumentar ainda mais a vantagem pro segundo colocado. Jogo quente, jogo bom pra começar o episódio, deixa o likezão, vambora. E bola rolando. E rapaziada, o vídeo passado, ontem não teve, né? O outro dia a gente teve o último episódio do modo carreira jogador. E foi o vídeo que eu gravei depois da atualização aí do FIFA 23, né? E a gente notou, eu falei pra vocês o episódio inteiro, que eu senti diferença bem grande na gameplay. Não tava mais tão fácil dar aquelas arrancadas. E o time tava muito mais esperto, as duas agas. Do CPU e o nosso, o que foi legal. Vamos pra cima aqui já. Vamos trazer pro meio. Boa. Queria espaço pra bater, mas não tá fácil. Vamos tocar a bola. Vamos, Benfiquinha. Vamos tocando aí. Ó o Enzo, joga muito, mas errou. Ih, rapaz, deixaram o homem correr, quem chega. Vai vir aqui, Medeiros, soltou o pé. É, o Tom. Até essa jogada que a CPU não fazia tanto, um chute aí de meia distância, eles tão fazendo mais do que é legal. Boa bola, boa bola. Boa bola. Já vamos... Vamos pra cima do cara aqui. Ele não caiu na nossa. Olha como a marcação já fecha bem melhor do que tava antes. Vamos fazer o passo. Boa jogada. Ó o Musa tenta. Olha isso, mano. Tem que girar isso. Ó que bola. O menino sabe o que faz. Ah, não, né? Bola indo do Benfica. Benfica tenta quebrar essa defesa aqui forte. Vamos, o cara caiu. Traz pro meio. Vai tentar o chute com curva. Tentamos. É isso, né? As marcações estão mais encaixadas, tá mais difícil. E olha só, primeira vez que eles não cobram um escanteio sempre no meu jogador, tá? Quem assiste, eu nunca falei isso pra vocês, né? Mas, mano, eles só cobram pra mim, tá? Primeira vez, acho. Pra eles não cobrar pra mim, eu tinha que ir lá pra trás, eu me mexer, ou eu tinha que sair da área. Mas não era sempre bola no Lucas. Primeira vez que eu fiquei ali no primeiro pau, eles mandaram no meio da área. Vamos lá, vamos lá que é jogo quente. Já escapei do primeiro aqui, na habilidade. Trazer pro meio, não vai dar. Esperei passar o latera. Olha que tapa, hein? Que tapa. Vai, meu filho, vai. Agora, vambora. Bateu ali no escanteio. Vamos ver se eles vão mandar em mim. Vamos pedir a bola. O jogador levanta aquele braço automático. Agora a bola veio em mim. Faz o gol. Bateu, pegou. Matheus. O Benfica vai pressionando, pressionando. Agora a bola não foi em mim de novo. Que boa cabeçada, Matheus. Pega tudo. Pressão do Benfica. Cruzamento no meio da área. Vou ter que brigar aqui. Bola o foco com a gente. Tentar o chute fora da área. Não deu. Mano, eles estão muito fechados. Gonçalves agora errou. De novo, eles vindo. Ai, não consegui roubar no primeiro momento. Tapa. Vai fazer. Elton. Que jogo. Que jogo, mano. Hum, Elton. Tô pedindo, tô pedindo, tô pedindo. Vem, vem, vem. Vem em mim, vem em mim. Saiu com... Não, era com o pé. Era com o pé essa bola. Saiu mal. O Braga vai jogando melhor agora. Vai chegando. Fez o passe. Eu viajei na marcação. Elton. Rapaz, que jogo, mano. Ai, vou tentar brigar aqui. Não vai dar. Toca pra fora, então. Isso. Que isso. Quase entreguei o ouro, mano. Já saímos do primeiro. Toquei no meio. Nossa, atropelou. O juiz manda seguir. O jogo é quente, o jogo é bom. Lá vem o Braga. Que jogo. Olha como os caras estão jogando muito, mano. Conseguiu fazer o passe. Olha o chute. Vambora, vambora, vambora. O jogo tá pegando fogo. Vai perder essa bola aí, filho. Também é lerdo, hein. Poxa, mano. A bola não sai. O jogo não para. Lá vem Braga de novo. Os caras tabelando. Boa, bro. Que isso. Isso. Tentar passar pelo cantinho. Consegui. Consegui uma arrancada. Tá difícil esse jogo. A gente consegue arrancar. Traz para o meio. Boa jogada. Bateu. Colocado. Golaço. Gol. Ele conseguiu escapar uma única vez no jogo. Única vez que ele consegue encaixar a arrancada. Ele sai, traz pelo meio. Vai tirando todo mundo. E aí bateu bem. Eu bati aqui segurando o botão para fazer a curva, né. Ele não bateu bem de chapa mesmo. Mesmo assim foi no cantinho. Não tem jeito. O artilheiro faz. E ele sempre faz, né. E faz muita diferença. 1x0 o Benfica num jogo muito difícil, cara. O Braga tá jogando muito bem. Segundo tempo já rolando. E o Benfica à frente no placar vence por um gol. Vamos girar esse jogo. Lindo passe. Benfica já vem para tentar o domínio aqui no segundo tempo. Tentei de... Opa! Bateu bonito na bola, mano. Eu tentei de primeira para fazer um negócio diferente. A bola parece que tinha um endereço no cantinho, hein. Outra boa bola. Escapando pelo meio. Consegue. Vai, 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 vai. Devolve, devolve, devolve. Ai, esse Gonçalves aí. Deu certo ainda. Sim, manda. Ganhei na bola. Tocou no meio para fazer. Aí, filho. Me abraça. Me abraça. Gol! Do que tal? Ainda onde? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Abraça. Cadê meu abraço? Esquece meu abraço. Consagrei o Musa. E valeu toda a arrancada, né, mano. A gente foi cortando. Não pelo... Dessa vez a gente não puxou pela linha de fundo lá pela nossa ponta. A gente foi cortando pelo meio. Conseguindo levar todo mundo. O Gonçalves se atrapalhou, mas ainda nos ajudou. E aí, mano? Aí, ó. Quando o cara vai dar o bote, ele deu um tapa na frente. E aí faz, Musa. 2x0. E aí, Abel Ruiz. Elton. Mano, o que o Elton tem pegado não tá no papel. A gente perdeu o Blachodinos, mas o Elton, apesar de eu virar o bem mais baixo, ele cata muito, tá? O homem é diferenciado. Elton Leite é brasileiro. Ai. Nossa, valeu. Nossa, valeu muito. Valeu muito. Ah, mano. Não desiste, não. Calma, deu uma puxadinha diferente. Tocou. Volta pro meu canto. Hum, que presente, hein, filho. A câmera até bugou. É, o Tom pegou de novo. Impressionante. Conseguiu escapar do Carequinha. Girou bonito pra cima do Careca. Mais um drible. Tirou o 3 também. Tô sozinho. Tô cansado, mano. Agora, faz o gol. Pegou Mateus, mano. Escanteio. Vou ficar aqui pro possível rebote. Vamos ver. Cruzamento. Tirou. Consegue. Ai, não. Não consegui, não. Não vou correr, não, mano. Tô morto. Os caras têm que se virar lá também. Agora, Abel Ruiz e Elton. Mais uma dele. Impressionante. Meu Deus, agora tomamos. É, Elton. Que isso, cara? Que que é isso, mano? O homem é simplesmente uma muralha. Boa. Volta na frente. Deu uma pedladinha e saiu. Consegue escapar. Mesmo cansado vai levando. Soltou aqui. Lá vem o Musa. Segura a Musa. Nossa senhora, me mata, né? Eu dou essa arrancada e o cara me faz isso. Agora, o que a gente tá jogando também não tá no papel. A gente tá fazendo uma partidaça, mano. Aí, ó. Que partida tá fazendo? Camisa 11 do Benfica. Vamos gerar esse jogo. Olha o tapa. Que isso, mano. Vai, Arsnes. Arsnes. Difícil de falar pra caramba o nome. Mandou bem. Cruzou, tentou o passe. Final de partida. Vitória impressionante do Benfica. Pra aumentar mais a nossa diferença ali pro segundo colocado. E que partida do camisa 11, hein? Rapaziada, partida praticamente perfeita. A gente não errou quase nada no jogo. Passe. Arrancada. Finalização. Foi uma partidaça dele. Tanto é que, olha só, a gente conseguiu completar os três objetivos. Nosso moral foi lá no topo. A moral tá estourando. E com a vitória, 69 pontos contra 60. Mas Porto pode ali chegar a 61 pontos. Eles têm um jogo a menos. Mesmo assim, é uma vantagem incrível. Um campeonato que tava bem complicado. O Benfica conseguiu aí ir pra frente. Muito pra frente. Tô pensando aqui, ó. Vamos construir uma sauna. Vai ganhar mais 10% de impulso no treino. E um pontinho a mais em frieza. Interessante, hein? Interessante. Deixa eu ver se tem algum outro aqui legal, rapaziada. Acho que a gente vai dar um upgrade aí na nossa casa. Construir uma sauna, tá? E vão ganhar um pontinho de frieza. Temos 75 mil aí de bobeira. Vamos usar aqui, então, pra fazer uma sauna. É isso. Convocado pra seleção brasileira. A gente vai jogar aí um amistoso. Olha ali. Já até vi ali, mano. Rapidinho. Contra o Canadá, tá? Contra o Canadá. E também aí contra o Qatar. Impressionante. Canadá e Qatar. Duas seleções aí que não venceram nenhum, né? Nenhum dos seus jogos na Copa do Mundo da vida é real. O Qatar acho que foi a pior seleção e o Canadá foi a segunda pior seleção. Apesar de o Canadá até ter feito bons jogos, mas foi muito inocente, né? Atacou demais. Foi bom ver o futebol do Canadá aí evoluindo. Os caras tentando jogar. Jogaram muito bem contra a Bélgica, mas a parte defensiva deles estava muito fraca. O Qatar era fraco em todas as posições. Temos jogo, então, agora contra o Vizela, que tem aí 22 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia. A gente deve estar com 31 gols em 26 partidas. 19 tem o segundo, que é o Taremi. O time tá 100%. Todo mundo descansadinho. Vamos lá. Rolando a bola no campeonato. Opa, já acionaram o homem, hein? Já deu um tapa. Já ganhou na frente. O cara veio junto. Calma. Traz pro meio. Vamos tentar bater. Ele tentando surpreender aqui, né? Renzo tentou ali, segurar, acabou perdendo. O Juz marcou falta. Rapaz, eu tenho virado cobrador. O problema é que eu não sei bater, gente. Eu tenho que treinar mesmo, na real. Vamos tentar fazer aqui assim, pra ver se rola. Torcida vai incentivando. Lá vai ele. Na batida. Passou perto até. Passou perto até. Olha isso, mano. Passou perto. Foi uma boa batida. Boa bola pra gente correr, hein? Esse time tá dando espaço pro Luquinhas botar na frente como ele gosta. Ele vai. Ah! Não consegui. Os caras tão comemorando muito ali a marcação. Descantei. Vamos tentar a cabeçada. Duas jogadas que não é nosso forte. A cabeçada e a falta a gente fez bem. Roubei. Consegue escapar. Vai levando. Jogada individual linda. Botou na frente. Tem aqui atrás. Faz o gol. Batida. Que jogadaça. Gol! O homem faz assistência. Faz gol. Faz tudo. Que jogada, mano. A gente conseguiu sair no meio de um monte de gente ali levando, driblando, correndo bem. E mais uma vez mostrando ali, ó. Que tá esperto, né? Deu um passe lindo. Deu um passe lindo e o Bá também finalizou. A gente tem que ser... Tem que dar os créditos pro Bá que finalizou muito bem. O Benfica já sai na frente. Ó, 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 ó. Cuidado, ó. Vem, vem, vem. Isso. Já toquei aqui, ó. Boa bola. E o Benfica já sai jogando. Bonito. Boa jogada. Vai, 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 Ristite. Não, tocou a mena fogueira aqui, mano. Ia tentar até proteger a bola, não deu. O Goduro tocou. Aí. Vamos lá. Tem um espaço até. Vamos tentar a batida. Nossa. Meu Deus do céu. Que bom, Bacaio. Um chute de rara felicidade. O que foi isso? Eu acho que o nosso gol mais bonito foi atualizado. Eu acho que é esse agora, mano. Um chute de muito longe. Eu vi que tava com espaço. Olha isso. 23 metros. Que golaço. Que golaço, velho. Vamos ver de novo. Olha como ele viu o espaço, mano. Eu vi, né? Na hora que tava correndo. Abriram. A marcação não tava encaixada. Olha como essa bola... Mano, ela foi muito alta, tá? As vezes o goleiro do FIFA parece que eles não pulam tão alto. Mas esse ele pulou alto mesmo. Ele se jogou bem. Mas olha como essa bola caiu lindamente. Ela foi lá em cima, caiu. Pega na trave e entra um baita golaço. Nessa câmera fica mais impressionante. Se liga. Com a bola vai, 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 desce. Pega na trave e entra. Que chutaço. E vem, mas bem fica, tá? Ó, o homem tá afim de jogo. Tenta aqui uma finta mais ousada. Os caras já metem a bola pro mato, mano. Escanteio. Vamos tentar de primeira. Nossa senhora. Sempre tento fazer de primeira assim pra dar um... Fazer uns golaços diferentes, tá ligado? Dar um chutaço de primeira pra ver se dá certo. Coisa do tipo. Uma hora a gente encaixa. Vou esperar passar aqui, ó. Boa jogada. Lá vem de novo Benfica. Lá vem Benfica. Musa. Boa bola. Faz o gol. Bateu. Jogadaço. Esse time aqui tá jogando muito, mano. Os caras tocam bem a bola. Depois da atualização, ficou melhor o time, tá? Ficou mais difícil pra mim. Que antes eu conseguia arrancar o tempo todo. Ganhar na velocidade de todo mundo, insanamente. Agora a marcação tá mais encaixada. Ao mesmo tempo, o nosso time melhorou pra caramba. Os jogadores são bem mais inteligentes, né? Olha como ele se apresentou bem. 3 a 0 no primeiro tempo. Sendo que a gente fez um gol e deu dois passos. A fase é boa. Bora lá, gente. Bora lá. Vamos tentar fazer mais. O Goduro. Olha que bolão. Vou pro meio da área. Ele devolve. A batida pegou o goleiro. Defesaça. Escanteio. Vem bola lá no meio da área. O que que ele vai aprontar? Meu Deus do céu. Ficou com a bola ainda. Não sei como. Boa jogada. Girou. Tira a zaga. Pra ele correr. Como ele gosta. Foi um pouco forte. Mas já domina bem. Tortou. Tenta sair de mais um. Não deu. Aí eu fomeei. Fomeei. De novo os caras chegando. Cuidado. Cuidado. Kiko. Cara, que esse lateral hoje tá jogando, mano. Melhor partida dele no Benfica. Da história dele. Esse lateral aqui. Tá jogando muito. Desarmando. Saindo bem. E vamos tomar. Será? Jogadaça. Aí não deu. Não quebramos a retranca do Vizela. E eles vêm no passe de bola. Olha lá. Pé no pé. E aí não deu pro Elton, né? Que cata muito. Ih, rapaz. Olha isso. Olha os caras chegando. Toma aqui. Já estamos aqui ajudando. Foi nada. Foi nada. Ai, perde não. Marcação encaixadinha. A gente tem que usar a criatividade pra escapar aqui. Vamos puxar. Vamos puxar. Três contra dois. Três contra dois. Vamos levando. Tocou a... Não. Errei o passe, gente. Errei o passe. Pior que eu não... Tava tranquilo até o passe ali, né? Ih, rapaz. Vamos tomar. A zaga parou. Erro, Tom. Meu Deus do céu. Os caras vêm pra pressão final. Não desiste. Vai chutar. Gol deles. Rapaziada num jogo que tava resolvido. 3x0. Ainda bem que vai acabar o jogo, né? Porque olha só. 3x2, velho. 3x2. Vizela faz um segundo tempo aí maravilhoso, né? A gente teve uma partida muito boa. A gente tirou nota 9,5. Acho que foi uma das notas mais altas que a gente já fez aí no modo carreira jogador. Bom, e pra terminar esse episódio aqui, gente, vamos jogar um joguinho da seleção brasileira, tá? Joguinho da seleção aí pra dar sorte pro próximo jogo da Vida Real contra a Coreia. É isso. Brasil-Canadá. Um joguinho light, né? Só pra gente ir com astral aí pro próximo jogo do Brasil. Tudo bem que acho que vai ter mais, talvez, dois ou um episódio aí do modo carreira jogador antes do jogo da Coreia. Mas, enfim, vamos lá. É amistosinho, é de boas. Deixa eu ver aqui o que o treinador botou aí o time. Paquetá, Jesus, Firmino, Lucas, Rodrigo, Dourado, Zonta, Marquinhos, Militão, Catarino. Ok, ok. Vamos ver o que vai rolar. Tá rolando. Brasil e Canadá. Bora que a nossa fase é boa, hein? Jogar aqui contra o Canadá não... Eu acho que dá pra gente fazer um estrago. Ó, já deixamos primeiro. Boa bola. Firmino já pode bater. Rodrigo. Aí ficou com o Canadá. Rapaz, o Canadá chegando. Ó, o Marquinhos já teve que trabalhar ali. O Canadá veio pra cima do Brasil. Rodrigo tirou. Mandou bem o Rodrigo agora. A gente consegue dominar já botando na frente, ó. Muita velocidade dele. Tem dois na marcação. Dá uma puxadinha. Bola no meio. Bora, Brasil. Gabriel Jesus. O chute. Hum... Lá vem eles com o Teiber. Não tá fácil. A gente perde na vida real, perde aqui no jogo. E o nosso último jogo pra seleção brasileira, a gente perdeu também o amistoso. Que isso, mano. 1x0 pro Canadá. Que fase do Brasil, gente. Que fase. Gabriel Jesus comigo. Já toquei aqui na esquerda. É o Adrian Zonta, mano. Não sei quem é, mas enfim. Vou tentar o chute colocado. Pegou bem o goleiro. Vai sobrar pra eles. Nossa. Mano. Não dá. A seleção brasileira é horrível, cara. Olha que gol horroroso que o Brasil tomou. Cruzamento, perdeu na cabeça ali. Olha isso, mano. 2x0 pro Canadá, gente. E o último amistoso da seleção a gente tomou uma goleada também. Sei lá, uns 4x2, 3. Eu não lembro. Eu sei que foi feio. É, tá feia coisa pro Brasil. E dá a ligaradar. O Brasil olhando em campo. Boa. Tentar aqui na arrancada. Escapamos. O cara tentou fazer a falta. A gente... Continuou. Firmino. Tem um tapa lá atrás. Tocou mal. Bem aberto aqui pra receber, dominar. Escapou. Mano. Vai que a bola é nossa. Isso. Cuidado, Gabriel Jesus. Traz pro meio. Não vai dar pra ir pro chute, não. Tá impedido o cara ali, eu acho. Tocar aqui. Isso. Tá nada. Vai, Gabriel Jesus. Impressionante. O Brasil tenta, mas não consegue. E lá vai o Guibô carregando. Tocou atrás. Buxanã. Vai chegando. Quase que a gente tomou mais um. Cara, olha isso. O Canadá dominando a gente, mano. É impressionante. Vem em mim. Consegui escapar aqui. Deixei a bola correr. Vamos. Só ele pra tentar fazer alguma coisa. Vai levando. Nem ele. Nem ele. Descantei pro Brasil. O Neymar entrou pra ver se dá um jeito nisso. Tá feio o negócio. Tava ligado pra afastar o escanteio. Toquei no Ney. Ney devolveu. Tabela com o Ney. Neymar com ela. Tem o Ney. Bola pro Neymar. Ah. Passa em terceiro. Bora. Gabriel Jesus. Brasil tenta entender alguma coisa, mano. Impressionante. Erra tudo, velho. Parece o Brasil contra Camarões. É, mano. 2 a 0 pro Canadá. Vergonha. Pô, sair do Benfica pra jogar na seleção aqui todo desorganizado não dá, gente. Pô, a defesa é horrível, mano. Tá? O Brasil aqui tá muito ruim, cara. Espero que isso não condiza com a gente na vida real, não, mano. Agora nas oitavas. Que seleção horrorosa essa daqui. E a gente tem um jogo contra o Qatar. Vou aproveitar e vou matar esse jogo do Qatar agora. Vamos fazer. Deixa eu ver. É o mesmo time praticamente. Não, tem umas mudanças ali. Douglas Luiz. Militão na zaga. Zonta continua. Danilo. Padrenda. Por que que não bota o Neymar pra jogar nunca, né? Enfim, vamos jogar contra o Qatar, gente. Dois amistosos aí com as seleções mais fracas da vida real na Copa do Mundo. Já perdemos pro Canadá. Agora vamos ver o Qatar. Vamos lá. Em Brasil e Qatar, velho. Ó o Qatarzão já mandando na frente aqui, ó. Começando e já atacando. E o Brasil olhando. Ih, rapaz. Danilo ficou pra trás. Olha isso. Que isso, sozinho. Mano, essa seleção brasileira aqui... Não tá certa não, velho. Lá vai ele. Velocidade, espaço, ajeita o corpo. Vai bater. Por que que não bateu com a perna dele, velho? Era a perna direita ali. Eu não entendo isso. Cara, eu tenho perna direita ruim. Eu não botei nada pra ele usar a perna ruim. Ele tava posicionado pra usar a perna boa e o jogo fez ele bater com a perna ruim ali. Vai entender, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos puxar pro meio. Não vai dar. Conseguimos escapar, sim. De novo ele. Vai bem. Agora com espaço. Bate direito. Nossa. Vocês tão vendo, né? A gente tá tentando. A gente tá conseguindo. O goleiro deles tá catando muito, velho. Descantei. Eu tentei a cabeçada. Nada. Batalha, Brasil. A gente sempre bem posicionado. Já ganha. Vamos embaixo. Pra fazer. Nossa. Que isso. O Brasil vai tentando fazer. Mas o goleiro tá simplesmente catando tudo. Mandou em mim, pô. Não vai dar, não vai dar. Calma. Trazer pra cá pra passar aqui, ó. Vamos virar esse jogo. O Brasil vai tentando de novo. Danilo. Danilo cruzou. Bateu ali o jogador do Brasil. Quando eu falo que essa seleção tá zicada. Não tô mentindo, cara. Que horror. Bora, 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 bora. Isso. Isso. Jogadaça. Pra fazer. Pra fazer. Sem comentários, gente. Um gol que eu perdi, velho. Tabela foi linda. Vamos, Brasil. A gente tem que fazer um gol pra tirar essa zica. Tem um elástico. Tem lá na ponta. Tocou pro camisa 17. Ele cabeceou pro gol. Cabeceou mal. Ó o Qatar chegando com liberdade. Todo mundo olhando. Tocou no set. Vai fazer. Tocou. Meu Deus. Vamos, gente. Vamos, gente. Vem em mim. Não demora. Nossa. O Neymar tava moscando. Foi driblado. Cara, o que que é isso? Que seleção horrorosa, gente. Mano. Vocês tão vendo. A gente vai tomar gol. Nossa. E dá alicatar. Cheguei roubando. Ai. Nossa. Mano. Gente, olha isso. Que que é isso? Que seleção horrorosa. Dá tudo errado. Impressionante. Milagre. Faltando pouco pro final. Esse seria o gol da derrota. Não. Tira a bola direito, filho. E olha que a seleção do Qatar é horrorosa também. Olha esse lance. Último lance, talvez. Tem espaço. Pode vir um contra-ataque. Tem um cara correndo atrás de mim. Consegui escapar de todo mundo. É o último lance. É o último lance. Não dá. Não dá, cara. Ninguém joga bem na seleção. Nem o Lucas. Ninguém. Horrorosa. Horrorosa. Parece que a gente não encaixa o jogo nosso aqui, cara. Perdi uns gols feitos ali. Pelo amor de Deus, mano. No Benfica a gente não perde. Ó, vou falar pra vocês, gente. O Benfica tá gostoso de jogar. Agora, quando vem jogo da seleção... Meu pai amado, hein. É muito ruim. Eu sei que a gente perdeu uns gols ali... Pô, na cara. Esse último agora. Mas, cara, é horrorosa a seleção. Vocês não tem noção de ficar aqui esperando a bola vir pro jogador. Não vem. A zaga erra direto. É um chute nada a ver. Enfim, acabou os amistosos aí. Mas, tem que melhorar a seleção aqui. Se quer alguma... Mano, olha aí. Perdemos pro Canadá e empatamos com o Qatar. Rapaziada, vamos ficar por aqui. Vamos ver se saiu já o sorteio da Champions League. Saiu, hein. Vamos pegar o Real Madrid. Ok. Com essa bomba, a gente encerra o vídeo. Tamo junto. E até mais.